Como podem ver, hoje estamos de regresso e estamos de regresso para todos os efeitos para falarmos de karting. Hoje vai ser o tema principal, porque tenho comigo o Rodrigo Jorge, piloto que naturalmente não será ainda muito conhecido, mas quem sabe esta entrevista pode ser aqui um abrigo de perspectivas para o jovem Rodrigo, ele que tem 18 anos e que de um momento para o outro, e é isso que vamos perceber um bocadinho com mais atenção, percebeu que o karting poderá ser aqui uma boa solução a nível do desporto e a nível de preparação física e tudo mais. O Rodrigo aposta este ano de 2022 mais a sério em relação a algo que só tem um ano, mas está aqui nos 16 válvulas para dar aqui o seu exemplo, para mostrar aos jovens que como ele pretende fazer algo no desporto motorizado, ter os seus ídolos, ter as suas vontades e perceber aquilo que deve ser feito para depois então sim se perseguir. E por isso é mais demoras, damos as boas-vindas. Rodrigo Jorge, mais uma vez uma boa noite, obrigado pela simpatia e pela disponibilidade para podermos então perceber aqui o caso prático de alguém, de um jovem que gosta de facto do desporto motorizado e do karting. Queria fazer aqui um enquadramento inicial e é esse o desafio que tenho aqui para o Rodrigo, é percebermos para já, primeiro que tudo, porquê o karting? Primeira questão, havia tantas hipóteses como futebol, sei lá, tantas outras distrações para o Rodrigo, mas não, ele aposta, o Rodrigo que quando decidiu a vir para o karting foi uma coisa de apenas há um ano, não é? Portanto, vamos começar para já por perceber, Rodrigo, o que é que aconteceu na sua vida, vamos dizer assim, para os 17 anos de ter virado para o karting. Foi algo que sempre teve a curiosidade, vi na televisão o desporto motorizado e um dia gostava de experimentar e isso aconteceu o ano passado. Boa noite, bem-vindo, Rodrigo. Aqui estava o loto e o moto lançado. Força, Rodrigo, boa noite. Boa noite. Antes de mais, boa noite Gonçalo e olá a todos os que estão a ver. Queria agradecer-te pelo convite e é um gosto de estar aqui presente. Bem, a velocidade sempre me perfeccionou desde que ainda muito novo comecei a ver e a gostar de automobilismo na televisão. Logo desde essa altura que me identifiquei com a modalidade. Mas nunca... E o que é que havia, Rodrigo? Fórmula 1, todo o tipo de desporto? O EG também, com o desde resistência. E nunca me esqueço da primeira vez que me sentei num kart, na altura, num kart da Modébora, que tinha uns 8, 9 anos. E nunca mais me esqueço de chorar, até mais não, porque não gostava do gole do motor. Mas quem é que teve a ideia? Foi os pais? Disseram-me, vamos, já que estás com essas coisas, gostaram dos escolhidos, vamos a Ebro a treinar. Porque, Rodrigo, tu és ali da zona, portanto, como estamos a falar, mas em concreto o 6xalto. Portanto, seria um kartodo de escolha natural. Podia teres ali Palmela também no caminho. Mas escolheram Ebro. Mas quem é que escolheu? Foram os pais? Foram os pais, sinceramente a minha mãe, que escolheu, fomos lá e pronto, tudo se desenrolou. Uns tempos mais tarde voltei a experimentar e aí sim, desta vez, no kartodo de Palmela, onde atualmente treino. E aí, nesse momento, foi quando gostei e hoje em dia amo aquilo que faço. Muito bem. E, portanto, estamos a falar de uma coisa que se tornou mais viva, vamos dizer, há um ano. Portanto, quais foram as condições que se reuniram para, no ano passado, teres começado, neste caso concreto, a fazer uma coisa mais a sério? Isto foi questões financeiras a nível familiar, que disseram, vamos atrás disso, vamos ver, vamos te ajudar, vamos comprar um fato, vamos procurar aqui umas coisas melhores. O que é que mudou há um ano para essa abordagem já ser um bocadinho mais, podemos chamar, profissional? Certo, foi exatamente por aí, foi a minha família que me integrou neste mundo mais ainda. O gosto pela modalidade foi crescendo em mim, ou seja, não tenho nenhum familiar meu que tivesse tido uma carreira no karting ou no automobilismo e quando surgiu a oportunidade de se tornar-me piloto, como disseste-te bem. Foquei-me nesse objetivo e assim foi. Perfeito. Ó, Rodrigo, e pistas? Só palmela ou treinas ou mais pistas, entretanto, para perceber um bocadinho dessa vontade? Palmela, sim, essencialmente. Viana ainda não, mas bom barral. Leiria também. Já foi algumas pistas, bastante. Ok. E já com uma aposta em carta próprio, ou para já é chegar ao cartão de meio lugar no cartão? Sim, sim. Com uma aposta em carta próprio, tenho o meu... Faz a sua própria carta, ok. Tenho o meu capa. Isso, sim. Muito bem. Rodrigo, e então percebemos que 2021 foi o despertar, então, dessa oportunidade. 2022 vai ser uma coisa mais a sério. Vejo que já há algum merchandising por trás já com a letra da RJ, para nós traz-nos boas memórias por outros motivos, mas de qualquer desmaneiras, o que é que vai acontecer neste ano de 2022 na tua ligação ao campo? Bem, começando do início, em 2020 comecei com a Madi Motorsport, que é representante do Char-6 Formula K, com o qual corremos e é fantástico, com o apoio da Karting Solutions, by Vítor Leitão, que foi quem me ensinou a pilotar, e uma patrocinadora a Lasertag. Comecei no mundo das corridas já com 16, 17, e tive o privilégio de me unir com as pessoas certas. Como tinha dito, o Vítor Leitão foi quem me ensinou a pilotar, e desde então definimos um projeto para que eu evoluísse e conseguisse entrar na competição. Ele que me incentiva todos os dias a ambicionar mais e os meus objetivos. O meu mecânico, o Tiago Martim, que tem tido também um papel importante na minha carreira, e claro, nos fins de semanas de corrida, em explicar-me todos os detalhes e o essencial. Obviamente a minha família, que desde o início tem estado ao meu lado, e resumindo, este foi o conjunto essencial para me preparar, trabalhar e evoluir rapidamente. 2021 foi o ano passado, foi o ano em que decidi competir oficialmente no karting. Foi um ano positivo, com muitas conquistas pessoais, e um trabalho sobretudo de solidificação de tudo o que fiz e trabalhei antes de entrar na competição. Esse trabalho anterior para conseguir competir o ano passado passou a ser um pouco difícil quando se meteu a pandemia em que, infelizmente, todos nós vivemos. O que limitou bastante a nível de treino, mas mesmo assim conseguimos cumprir o objetivo em todas as provas oficiais que fizemos. Muito bem, 2021 já passou, estamos já quase um mês depois. 2022 tem todo um mundo de novas oportunidades. O que é que vai acontecer na tua vida kartista, podemos dizer assim, dessa forma Rodrigo? Poderá acontecer muitas coisas. E dá muita negociação em aberto, é isso Rodrigo? Mas ou há já algumas coisas definidas? Já algumas coisas definidas, não tínhamos muitas definições ou projetos a fazer, o único projeto que temos para 2022 será repetir o que eu já tinha feito. Ou seja, especificamente o ano passado realizei uma prova no Troféu Rotax. Fiz duas provas do Campeonato Nacional na categoria X30 e a Taça de Portugal também em X30. Ou seja, e portanto 2022 vai ser solidificar e voltar a refazer o campeonato completo. Ah, pronto, é isso que eu ia perguntar. Não aquele limite de provas, 3, 4, mas destino de fazer o Campeonato todo, o Campeonato Nacional na X30, é isso? Exatamente. É excluído daqui o Rotax? Sim, sim. Infelizmente não me consegui adaptar ao tipo de motor, por isso. E a Taça de Portugal, para coroário de uma boa temporada, é isso? Vai ser também a presença? Ou é confirmar posteriormente? Sim, essencialmente tentar fazer uma boa temporada, fazer o possível e obviamente continuar de futuro ou obviamente ter oportunidades para mais além. Em relação a objetivos pessoais e também de quem está acompanhado, é para rodar mais uma vez? solidificar as bases que estão feitas nos outros dois anos ou já apostam, porque é o terceiro ano de competição, embora seja talvez este mais completo, passa apenas por, neste caso, já apostarem resultados efetivos? Procurarem já bases para resultados? Sim, certo. Procurar resultados, geralmente este ano. E sim, pegar nas bases dos outros dois anos e tentar construir alguma coisa dentro do karting. Fora da competição oficial e porque sempre também tive o interesse em provas de resistência, partilho também que participei em duas provas da SWS, que foram nas 24 horas em Palmela e nas 4 horas, também em Palmela, que foram experiências diferentes daquilo que eu estava habituado, mas em que me diverti muito e aproveitei ao máximo. Para 2022, como tinha dito, o objetivo será para participar no calendário da FPA Capa, em X30, e o meu objetivo de esportivo passará sempre por chegar o mais longe possível, para conseguir, e estar preparado para agarrar qualquer oportunidade. E a SWS? Possibilidade para complemento do programa ou já está uma certeza feita? Palmela já é aquela pista que conheces com os olhos fechados, já sabes andar atrás para a frente e frente para trás? A SWS é, digamos que seria e poderá ser um projeto à parte, ainda não temos nada definido, mas sim, poderei fazer disso outro projeto também. Tudo bem. Rodrigo, vamos para a parte final então desta nossa conversa, para já de divulgação, vamos com certeza ter outras oportunidades para acompanhar a tua evolução. perguntava-te só onde é que estão os teus objetivos de futuro. Já não estou a dizer curto nem médio prazo, não estou a falar de agora um, dois, três anos, mas a coisa pensada já mais é, já tens 18 anos, portanto já tens aqui umas ideias mais firmes. Queres chegar a onde com esta tua aposta no carro? Bem, tendo em conta que correndo tudo bem, obviamente que tenha em mente passar para os carros, caso haja oportunidade. Eu gostava imenso de tentar os GTs ou os LMP, que são os Le Mans Prototype. E por isso, de futuro, seria passar por esse mundo. Mas portanto, admites e sabes que na passagem dos carros para outras soluções, como, por exemplo, Fórmula 4, obrigar aqui depois a grandes alterações, seja a nível da equipa que está à volta do piloto, mas também patrocinadores e tudo mais. Portanto, tens essa noção de que será necessário também trabalhar essa parte financeira para te dar um apoio para um projeto como este, fazendo, por que não, por exemplo, um troféu, um troféu que existe em alguns também de promoção. Admites essa possibilidade antes do salto efetivo ou a tua ambição é mais do que? Será um salto, se possível, efetivo. E pensando agora a mais longo prazo, como disseste bem, que este esporte é bastante exigente financeiramente e por isso conseguir patrocínios que me permitam continuar a competir e a evoluir no esporte automóvel é e será fundamental. Temos estado a procurar patrocinadores que me ajudem a continuar esta aventura que é a minha carreira e por isso queria aproveitar também de passar esta mensagem de apelo a possíveis patrocinadores que decidi recentemente criar a minha própria marca, a RJ Racing Driver e a Merchandising, a que qualquer patrocinador se poderá associar, se assim desejar, e assim também apoiar. Excelente. Ó Rodrigo, e falando aqui um bocadinho mais de outra situação e para terminarmos mais do aspecto pessoal, é claro que vou ter que te perguntar quais são os teus ídolos para perceber o que é que percebes quando tens este exemplo de fazer o karting, com certeza que tens pessoas que já o fizeram antes de ti, que são um exemplo, mas antes disso ia-te perguntar pelos aconselhamentos, foi visível também fotografias nas redes sociais, de aconselhamento também com pilotos de outros andamentos, pilotos aviadores, podemos dizer assim, queres-nos falar um bocadinho com quem te aconselhas, quem é que te acompanha, aonde é que houve os aconselhos de outras pessoas mais experientes, já agora pode ser também ter uma boa perspectiva e um bom estudo de futuro? Sim, ou seja, os pilotos com quem eu acompanho e sempre prestei muita atenção, dois deles são os nossos portugueses, o António Félix da Costa e o Filipe Albuquerque, que são dois pilotos que eu sempre acompanhei e que obviamente sempre dei ouvidos ao que eles sempre disseram e dizem, e por isso atualmente são os meus dois ídolos. Mas foi visível, é isto que eu ia dizer, foi visível numa fotografia e numa pista estar-te a falar com um piloto conhecido. Pelo menos eu vi essa fotografia, não sei se tens mais, mas... Em Palmela, com o António Félix da Costa, que foi logo a seguir ao meu treino e aproveitei para ir falar com ele e foi fantástico poder ter um piloto daquele calibre e poder falar. E a nível internacional, qual é o teu exemplo? Estes dois, claro, são os nossos atletas de toco, a nível internacional, persegue-se fazer uma carreira como o Overstapen, nós sabemos que tem a escola do karting, Hamilton, perfeito, a sua escola também no karting e tudo mais, ou procuras outros exemplos, não diretamente estes dois, que são aqueles que estão, nesta altura, mais em alta, porque são campeão e vice-campeão de fórmula. Sim, obviamente o Overstapen, que digamos que é da geração mais próxima de nós, mas também a Ayrton Senna, que é um dos grandes exemplos, Schumacher também, e poderá passar pelo exemplo. Ok. Olha, Rodrigo, da minha parte agradecer esta oportunidade, conhecer um pouco mais de ti e do teu projeto. Rodrigo Jorge, ficamos atentos e ficamos disponíveis para voltar a ter esta conversa, estamos a lançar a tua temporada de 2022, mas fica aqui o desafio, Rodrigo, de falarmos porque não, se não for antes, pelo menos lançámos aqui um balanço desta temporada, vamos deixá-la decorrer, vamos ver até onde é que as coisas vão, e depois fazemos um balanço de 2022 e quem sabe abrir já as possibilidades para outras coisas que venham a acontecer em 2023, mas para já peço-te que saboreis esta tua intervenção no desporto utilizado. Tem muitas coisas boas, mas também há coisas más, há que estar atento às mesmas, e vou pedir que, de facto, guardes um bocadinho do teu tempo para depois fazermos então um balanço, mas até lá vai aproveitando estes momentos que são, de facto, importantes e que tenham a certeza que um jovem como tu vão ser saboreados ao máximo. Por isso, a minha parte, um abraço, muitas felicidades nesta tua aposta, obrigado por teres partilhado o teu exemplo e que espero que também sirva para muitos mais jovens que nos estejam a ver e, naturalmente, vamos estar aqui disponíveis para outras ocasiões. Um grande abraço, Rodrigo, Jorge, e uma boa noite. Obrigado. Uma boa noite também. Obrigado.